Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da Tia Jéssica. Nossa aula hoje é de ciências e nós vamos falar um pouco sobre a utilidade das plantas. Em que momento da nossa vida nós utilizamos as plantas? Alguém aí de casa sabe responder? Bem, nós utilizamos a planta na nossa alimentação, no nosso vestuário, nós utilizamos plantas também na fabricação de remédios e nós utilizamos as plantas nas construções. Vou começar falando um pouquinho da nossa alimentação. Macarrão, feijão, arroz, até o açúcar que nós utilizamos na nossa alimentação é tudo derivado das plantas. Então além das plantas cruas sem ser processadas, que nós comemos, que é alface, tomate, que é mais conhecido como a nossa salada. No vestuário, nas nossas roupas, nós utilizamos também as plantas, como o algodão, que é derivado, que é a linha, na realidade é derivado do algodão, para fabricar as roupas que nós utilizamos. Também utilizamos as plantas nos remédios. A maioria dos remédios farmacêuticos, eles são feitos de plantas e antes das farmácias industrializadas surgirem, todos os remédios eram feitos de infusões de plantas, vendiam casca de árvores. Nós utilizamos também a planta para a fabricação. Utilizamos o tronco da planta, que pode fazer papel, certo? Então isso aqui é derivado de um tronco de uma árvore, as folhas, os livros que nós utilizamos, madeira para construção de casa, para móveis, tudo são derivado das plantas, mais precisamente do tronco das árvores. Até o livro que nós utilizamos para fazer nossa atividade, ele é derivado de um tronco de uma planta, de uma árvore. Por isso que a planta, os vegetais, eles são tão importantes e sem eles, talvez nós não estaríamos aqui. Nós vamos fazer a atividade do livro de ciência da página 101. Primeiro tem, numere corretamente de acordo com a utilização de cada vegetal a seguir. Aí tem algumas plantas que nós utilizamos para fazer remédios, que usamos também como chás, que é o caso da erva doce, o chá de bordo. Tem alguns chás que nós tomamos, quebram para dor de cabeça, dor de barriga e tudo é feito de plantas. Também utilizamos plantas, lembram, na fabricação do tecido, como é o caso do algodão e também dos móveis. Então vocês vão enumerar os quadrados de acordo com a utilidade da planta. O algodão serve para quê? Para fazer roupa, tecido. Então vai enumerar de acordo com o número que está lá, o algodão. Segundo, está dizendo assim, os vegetais são importantes para os seres humanos e também para os outros animais. Observe a cena e numere as frases corretamente. Vocês vão olhar o que cada cena está acontecendo, qual a utilidade da planta que está sendo é demonstrada ali na imagem e depois vocês vão enumerar de acordo com as frases que estão abaixo. O terceiro, pinte os quadrinhos com o nome dos alimentos que são usados em sua casa. Aí tem arroz, espinavre, banana, maçã. O que vocês consumirem em casa desses alimentos, vocês vão pintar um quadrinho. Quarto, faça um X na frente da palavra que completa a frase. Tem as frases A, B e C, porém essas frases estão incompletas e vocês vão completar corretamente de acordo com a palavra que se encaixar melhor, tá certo? E nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que todos tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Tchau!